Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2088 de hoje, terça-feira, 11 de setembro de 2012, vamos ao mancheço. Consignado do INSS, trajo os menores que 2,14%. E mais, crueldade, você vai saber a respeito dos meninos de Lópolis. Christian, Glauber, Josias, Patrick, Douglas e Vitor. Essas outras notícias de Cabo de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com algumas, e com a piadinha do dia. Hoje tem selo Coringa, da coleção Arte do Dia, do seu jornal O Dia, dos pratos da semana passada. E hoje tem selo M03, da coleção Arte do Dia, dos pratos desta semana. E hoje tem selo M03, a promoção Pulseira do Dia, do seu jornal O Dia. Ok? O Jornal André Mourinho começa, agora. Estas outras notícias de Cine Saber, vamos lá no Jornal André Mourinho, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhadinha Restaurante Um gaúcho foi ao restaurante e disse Pode trazer qualquer coisa que eu adivinhe o que é. O garçom foi à cozinha e pegou um garfo com um pedaço de maminha. Chegando à mesa, o garçom disse O que é isso? O gaúcho disse Maminha! O garçom voltou à cozinha e pegou um garfo com um pedaço de lagarto e foi à mesa do gaúcho e disse O que é isso? O gaúcho disse Lagarto! O garçom voltou à cozinha e disse ao dono do restaurante Valmir, tem um gaúcho que adivinha qualquer coisa que tem no garfo. Valmir disse Peraí! E passou o garfo na parte íntima da frente do seu corpo. Agora vamos ver se ele acerta. O garçom levou o garfo ao gaúcho e disse O que é isso? O gaúcho disse Rapaz, como esse mundo é pequeno O Valmir trabalha aqui As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Crueldade Meninos de Nilópolis são torturados e mortos Seu filho já era Disse o assassino ao pai de um deles pelo celular Christian de 19 anos Glauber de 17 Josias de 16 Patrick de 16 Douglas de 17 E Victor de 17 Pode chegar a 9 o número de mortos da barbárie Que deixou o Rio em estado de choque ontem Seis corpos foram encontrados à beira da Via Dutra Amarrados e com sinais de tortura Os jovens, entre 16 e 19 anos Tinham saído de um festival de pipas Para se refrescar na cachoeira de Eicinó Nenhum tinha passagem pela polícia Traficantes da chatuba são suspeitos Foi a segunda chacina em 24 horas na baixada Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia Consignado do INSS Terá ajustes menores que 12,14% Proposta também quer evitar renovação de empréstimo Por mais de duas vezes Detalhes na página 22 do dia Na página 32 Na sessão ataque Cristóvão sai Pelo bem do Vasco E Marcelo Oliveira é um dos cotados Na página 35 Na sessão ataque Brasil faz 8 a 0 Na fraca China E dá um pouco de tranquilidade Agora quero ver o Brasil Enfrentar a Argentina No superclássico das Américas Tanto aqui no Brasil Lá em Goiânia Quanto em Buenos Aires Na Argentina Aí é o que eu quero ver Se o Brasil vai repetir O entusiasmo Que teve ontem contra a China E agora as notícias do site O Fuxico Paniquete Thaís Bianca dispara Eu me dou ao respeito A assistente de palco do Pânico na Band Diz que não dá trela para cantadas Thaís Bianca está no programa Pânico na Band Desde abril deste ano E já é vista em todas as festas E sites de celebridades estampando notícias A fama também traz o assédio Com muitos fãs Mas a Paniquete diz ao Fuxico Que não costuma receber cantadas dos homens E quando isso acontece Ela sabe se sair bem da situação Os homens não chegam juntos Porque eu tenho namorado Eu me dou ao respeito Se tem uma pessoa falando algo para mim Recebo com todo carinho Agradeço os elogios Mas na hora que está passando os limites Eu sei sair dessa sinuca de bico Até mesmo quando não é a famosa Ia para as baladas Sempre de alva de letra Sou brava E era arrogante com os caras chatos Bêbados de baladas A gata do cabelo cor de rosa Explica que a maioria de suas fãs São mulheres Que tem as paniquetes Como ideais de beleza E que querem copiar o corpo E o cabelo delas Quando eu percebi isso Me assustei As donas de fãs As donas de fãs No twitter São sempre mulheres Sempre peço que todos os fãs Os fã clubes Me mandem os nomes De quem faz parte Para eu saber quem é E em um relatório Que recebi Percebi que 90% É mulheres E o resto É homens O carinho das meninas É do tipo Quer eu ter um cabelo Igual ao seu Conheço várias Que a mãe não deixa Pintar o cabelo todo de rosa Então elas fazem Mexinhas escondidas Paniquete Thaís Bianca Curte balada De shortinho A assistente de palco Exibiu suas pernas Torneadas Enquanto algumas celebridades Aproveitaram A tarde ensolarada Nas praias espalhadas Pelo Brasil Outras Também não deixaram De se divertir na noite Como foi o caso Da paniquete Thaís Bianca A assistente de palco Foi a casa noturna Sirena em mais dias Onde exibiu Suas pernas Torneadas A bordo de um shortinho Preto bem curto William Bonner Perde quase 4 quilos Em menos de uma semana O jornalista Festejou a proeza No Twitter O segredo da proeza William Bonner Não entregou Só contou um milagre Em seu Twitter O âncora do Jornal Nacional Da Globo Festejou ter perdido 3,8 quilos Em menos de uma semana Em casa Na conta final 3,8 quilos De manhã De segunda A manhã Do sábado Só o esforço Da sexta Valeu 800 gramas Agora uma dieta Mais tranquila Disse o jornalista O marido de Fátima Bernard Diz bem que podia dar a receita De perder tanto Em tão pouco tempo Não é mesmo Bono Vox Entra em pânico Ao ficar sem cigarros Durante festa Cantor fez de tudo Para agradar convidados Após entrega de prêmios Bono Vox Do U2 De uma festa exclusiva Depois de ter participado Da cerimônia Do GQ Man Of VIA Awards 2012 Que aconteceu em Londres Na última terça-feira Dia 4 Terça-feira passada O evento contou com as presenças De celebridades Como Satya Baron Cohen Alan Carr E Liam Gallagher Entretanto O cantor ficou apavorado Ao perceber Que os cigarros Para os convidados Haviam acabado De acordo com o jornal Daily Mirror Depois do pânico momentâneo Um de seus funcionais Correu ao mercado Mais perto Socorrendo os fumantes Da festa Bono recebeu também Alguns atletas olímpicos Como Greg Rutherford Lewis Não Lewis Smith E Christine Ougu Na casa De Matthew Fries Em Londres Enquanto não fumavam Ficavam entretidos Em uma sala de jogos Completa Com mesa de ping-pong Num andar Debaixo da residência Depois de alguns jogos Bem acirrados Ouro voltou à festa O cantor foi recentemente Cotado para uma vaga No programa American Idol Jennifer Lopez Está prestes a deixar o programa E surgiria Uma celebridade de peso Devesse entrar em seu lugar Na banca de jurados Eu acho que Bono Bon Jovi Mick Jagger Acho que Bono Bon Jovi Mick Jagger Vocês me conhecem Eu penso grande Afirmou a cantora Grazi Massafera Sai com a filha Sofia Pela primeira vez Pequena Chamou a atenção De todos Grazi Massafera Curtiu Esta terça-feira passada Ao lado da pequena Sofia Foi a primeira vez Que ela levou a filha Para passear Desde o nascimento Mãe e filha Estiveram em uma loja De coração Na Barra da Tijuca Na zona oeste Do Rio de Janeiro Sofia Nasceu no dia 23 de maio E o parto Foi cesarena O papai coruja Caô Raimon Esteve o tempo todo Ao lado de Grazi E viu a pequena Sofia Vindo ao mundo E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio De notícias Até o fim Flávia Monteiro Comemora a viada De sua personagem Em Máscaras Personagem de Flávia Monteiro Ganha ar de vilã Em trama da Record Quando começou A gravar máscaras Da Record Flávia Monteiro Não imaginava Que a trama De sua personagem A engenheira naval Eneida Teria tantos mistérios E reviravoltas Por isso Foi com espanto Que a atriz Recebeu o roteiro E que revelava O talento de Eneida Para as armas O mais divertido E instigante De trabalhar em TV É essa possibilidade De se surpreender Agora ela é mostrada Como a melhor atiradora Do Brasil Vibra No início do folhetim Toda a ação do papel Estava na relação De Eneida Com o noivo Caio Vivido por Nicola Ciri Percebendo Que ele Estava interessado Pela prostituta Manuela De Gisele Etier Ela aceitou Incluí-la Na relação sexual De eles Mas logo Percebeu Que o envolvimento Dos dois Era mais do que Carnal No sexo Eneida Aceita tudo Mas no amor Não É por isso Que eles se separaram Da primeira vez Constata Desde então Ela já terminou E voltou A ter um relacionamento Com o empresário Com o que acabou Se casando Mas muita coisa mudou Agora o público Já sabe Que Eneida Faz parte De uma máfia Internacional E que carrega Algumas mortes Nas costas Como a do atirador Do rival Maio Personagem de Jorge Pontual Depois de descobrir Esse outro lado Dela Comecei a aprender A manusear armas Conta Com as mudanças De trama E neidade Que um ar de vilã Que antes não apresentava O que se tornou Um elemento interessante Para a interpretação De Flávia As possibilidades Vem senso Em números Destaca Atriz Que tem no currículo Outras personagens Com um fraco Para a maldade Como a Maria Lúcia De Vilas Opostas E a Viviane De Mutantes Ambas da Record Os papéis Por mais que tenham Algumas características Parecidas Sempre tem diferenças E particularidades Essa profissão É um aprendizado Constante Opina Muito bem Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Murim Edição 2088 De hoje Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor diante A vida abençoada A abençoada A cobertura angelical contigo Assim é A papai Fui A abençoada 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 O que é isso?